Fala galera, aqui é o Veni, estamos com mais um vídeo de Free Fire, e nesse vídeo eu vou testar aqui o evento como triplo, tá? Então eu resolvi agora testar eventos também, então, é, talvez aí toda semana vai ter testando algum evento, mas eu tava, né, tentando focar nos mais novos, mas vou testar hoje o combo triplo, não sei, resolvi aqui mostrar pra vocês, já que eu nunca mostrei gastando alguma coisa, né? Então, bora lá, antes eu fazia um monte de vídeo testando os eventos grátis, né, mas aí agora que eu posso mostrar os pagos eu não mostro, então bora lá galera, aí eu vou tentar postar o mais cedo possível pra vocês, e aqui está o combo triplo, não tem a barba dessa vez, vocês já sabem, né, o motivo aí, porque a barba não, ela vai demorar ainda pra voltar, mas bora ver como que tá os itens, tem aqui esse novo pacote que é o Acaçagem, e também a Foice Acaçagem, tem também essa camisa, né, apostador, mas essa camisa aqui, ela veio recentemente numa loja de desconto, veio mais barato do que você pode tentar pegar aqui, então, bora lá, vou começar no mais barato primeiro, pra ver se eu consigo aí, é, a Foice ou a Skins tá fácil aí de pegar pelo menos, então, bora lá já girar essa caixa aqui pra ver se eu consigo, provavelmente não, né? Ah, ah, consegui o apostador, fiquei quieto aqui, consegui o apostador galera, é, tá fácil pelo menos, mas esse daí não é o principal, né, os outros, bora lá, emote chute a lua, é, eu nem sei se eu tenho esses itens, eu acho que o emote eu tenho, mas eu vou testar de qualquer jeito, então, tem que gastar de qualquer jeito, ticket, ó, eu consegui os tickets, então, ó, o pacote, espírito livre, não tá na parte de graça, tá na parte de comprar, bora comprar ele também aqui, é, ah, falar nisso galera, esse, esses diamantes que eu consegui, eu consegui de graça, tá, pelo Paypal, se vocês quiserem que eu mostre depois como que eu consegui, é, claro, não é pra todos, tá, chegou pra mim, ó, já consegui a Foice, mas não é pra todos, tá, eu consegui aí, chegou no meu e-mail, depois eu mostro pra vocês, mas, por último mesmo, foi o pacote a caçagem e o, a pedra da evolução, então, bora lá, é, Rainbow Dash, então, bora lá, girar também, como esperado, já foi aí, a gente pegou por último, deixa eu até tirar a print aqui, galera, então, vamos, vamos conferir aqui os, os itens agora, né, que eu peguei, lembrando, comenta aí se você vai querer que eu continue testando os eventos, né, e como eu falei, eu vou tentar focar nos mais novos, pelo menos, né, porque os outros, já conhecem, né, então, vai ser melhor aqui, mostrar hoje os itens, porque o evento vocês já conhecem, né, os novos, acho que é até melhor de mostrar, então, veio caixa, né, mas essa caixa aqui, eu já tenho tudo, né, aí tem essa caixa aqui, eu vou abrir essa aqui da estrela vermelha, só peguei as estrelas, tem caixa de time aqui também, que eu consegui na recarga, quando eu fui recarregar hoje, depois eu, eu abro aí pra vocês, então, aqui é o pacote espírito livre, espírito livre, pra quem não tinha visto aí o pacote, já veio aqui algumas vezes no jogo também, então, aqui é o pacote espírito livre, bem bonito, hein, melhor que o original, é, eu acho, é melhor que o original, então, tá aí, ó, espírito livre e o a caçagem, né, o pacote a caçagem, o novo pacote de samurai, em falar nisso, os servidores trouxeram como, como se fosse um samurai zombificado, né, veio no evento, parecido aí com um samurai zombificado, por se tratar aí de um samurai, né, ó, essa máscara bem top, né, nossa, achei bem top essa máscara, parece a do marionete, né, que eu uso bastante ainda, então, vai ficar bem top em combinações também, calça, nada demais na calça, nem no sapato, mas aqui, ó, que bonito também, me faz lembrar também a incubadora herdeiro de cami, então, é isso, galera, esse daqui é o pacote, vamos abrir ele, daqui a pouco, eu vou fazer combinação com ele também, ó, pintura facial também, tô gostando demais de ter pintura facial, então, o que era mais que eu peguei, aqui, ó, pedra de evolução, né, eu peguei, ticket, foi isso, né, a camiseta, né, cadê a camisa? Camisa apostador, que eu já tinha, né, então, eu acho que, aqui, ó, eu acho que eu peguei na loja de desconto que veio da última vez, ó, o pacote apostador, o pacote não, é, camisa apostador, tem a calça também, né, mas, o mais legal é a camisa, falar nisso, fiquei sabendo aqui, ó, que tem uma camisa que vai voltar, cadê a camisa aqui, galera? É uma camisa que é igual essa aqui, né, igual a depois de horas, fiquei procurando a camisa, esqueci que ela é, eu acho que é masculina só, essa aqui, ó, coração voador, nossa, essa daqui é muito bonita, eu gosto demais, e ela, aparentemente, vai voltar, tem uma calça dela aqui também, veio em 2019, acho que no evento do ano novo lunar, acho que foi, aí, eu não sei se já voltou alguma vez, mas aí, eu fiquei sabendo que ela pode estar voltando, depois eu comento mais no vídeo de hoje ainda pra vocês, tá? É isso, né, mas o apostador, no caso, né, estamos aqui com a camisa apostador, então, o que mais que eu consegui? Bora lá nas armas pra ver a arma que eu consegui, foi a da Scar, né, que é da Diana, Scar, Madame Farra, é, bem simples, na verdade, essas armas de personagem, acho que nem deveria estar nesses eventos, mas tudo bem, então, vou continuar com o que eu tô agora, então, vai ficar na coleção mesmo, agora, as armas de contato, primeira skin da foice, galera, que é a foice, a caçagem, ela é bem simples, na verdade, né, é só um desenho, aí ficou bem bonita na foice, ela foi remasterizada nessa atualização aí, ou na outra, não lembro, pra ter skin mesmo, ó, galera, o que vocês acharam dessa skin da foice, as próximas, imagino que vai ter próximas, tá, talvez tenha efeito, tudo mais, é bem grande a foice, né, não dá nem pra ver aqui direito, não precisa ser pra mostrar no lobby, pelo menos, aí eu mostrava pra vocês aqui, ó, skin da foice, então, aí, comenta aí se vale a pena esse evento, aí, se você tava esperando a barba, vai ter que esperar mais, talvez nem no próximo, como o triplo volte, vai demorar ainda um pouco, pra voltar a barba de novo, aqui, ó, o skin de veículo, voltou, recentemente, várias vezes também, aqui no jogo, o que mais que veio, o emote, né, acho que eu já tinha o emote também, é o emote, chute a lua, né, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, aqui está o emote, chute a lua, e é isso, galera, os itens do evento, vamos abrir as caixas de time aqui, que eu falei que eu ia abrir, eu consegui na recarga aí, de hoje, que eu fui recarregar, na verdade, recarreguei ontem, né, eu não tenho quase nada de camisa, só tenho amarelo aqui, e a do Brasil também, que eu ganhei de graça uma vez, aí, quando o Brasil, acho que ganhou a Copa América, a short, né, eu já tenho coleção de short, que vocês perceberam, agora eu já tenho a coleção completa, aí, com a calça preta, aqui, só, era a única que faltava, aí tem mais uma, mais uma não, agora já não falta mais nenhuma, acho que essa caixa aqui, não vem repetido, imagina, ah, eu tenho uma vermelha também, bom, qual que eu queria, eu queria a azul, mas a azul não tem nessa caixa, aquela azul escuro, sabe, essa é a verde, que é bonito também, vai, pelo menos uma camisa aí, bonita, essa branca, que não quero não, quero uma, pelo menos vermelha, ou a verde, vamos lá, e, não acredito, a branca que falei que eu não queria ver, ah, tá bom então, né, é, é isso galera, vamos usar aqui o pacote também completo, né, aqui ó, o pacote é caçagem, aqui ó, bem bonito o pacote, né, gostei galera, gostei, dá pra fazer bastante combinação, mas é isso galera, mais nada aqui pra mostrar pra vocês, comenta aí se vocês querem, que eu continue testando eventos, né, como eu disse, eu vou testar pelo menos os mais novos, caso tenha mais novos, né, talvez, se tiver, né, se tiver bastante evento novo vindo, aí eu trago, mas se não tiver, eu mostro os, os que sempre vem mesmo, e, testo os eventos aqui pra vocês, e mostro as skins também, tá, mas então, é isso, espero que vocês tenham gostado das novidades, comenta aí o que você quer ver aí no canal também, tentar, é porque também, né, caso não tenha novidades aí, de, de notícias e tudo mais, aí eu, acabo trazendo esses vídeos pra vocês, porque senão vai ficar sem vídeo aí no canal, e aí fica bem, bem chato, né, tipo, um vídeo dia sim, um dia não, ou dois dias não, entendeu, então é melhor fazer assim, imagino, mas, é isso, desculpa a enrolação, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já vai deixando aí seu like, se você for novo, se inscreve no canal, não esquece, de ativar o sino de notificações, pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal, e agora sim, tchau galera, até o próximo vídeo.